Estamos começando mais um Prospecção... Merda! Vamos, voltamos! Além dos processos que nós recebemos, de exames morais e legais, a galera falou, Tiago, dessa vez eu aprendi como fazer vendo o que as pessoas faziam de errado. E além disso, a gente ainda se divertiu vendo exemplos de prospecção não tão interessantes. Não tão, não tão. Mais prospecções, né? Mais prospecções. Mas para reforçar essa mesa de peso, nós trouxemos a mala... Não, achei maneiro você linkar merda comigo, mas também... Achei maneiro, né? Hoje eu vejo que são merda por falarem merda. Por favor, eu também não estou com meus amigos. Mala, eu acho que é algo que combina com você. É o M, é o M. Entendi, é o M, é o M. Não, mas na verdade é o seguinte, esse é um quadro descontraído e o pessoal fala muito que os episódios do podcast que o Mala participa, a galera sai com a barriga doendo, né, mano? Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem três metas aqui hoje. Primeira meta é não ser preso, né? Muito bom. Porque essa é importante. Processo faz parte da vida, né? Todo mundo que tem sucesso tem processo, então é uma meta. Segundo, te ensinar algo relevante, mostrar como é que você não faz. Terceiro, ripar caramba. Se divertir. Porque está na cultura do carioca zoar os outros e essa é a nossa meta, é o bullying estruturado, certo, Mala? Tem que gastar. Meu irmão, o cara que faz uma prospecção merda, o mínimo que ele tem que ser aqui é zoado pela gente. É isso aí. Então, não se sinta ofendido. Ou se sentir também, cara, falou merda. Veja como uma oportunidade de melhorar o teu pitch. Relembrando o que nós vamos fazer. Foram separadas algumas prospecções. Dessa vez, a gente vai analisar prospecções por WhatsApp, em especial aquela coisa que todo mundo gosta muito de receber, áudio, sabe? Que é bom. Quanto maior o áudio, melhor. Tenho certeza que a abertura dele foi gigantesca. Alguns não são áudios, alguns são podcast via WhatsApp, né? Então, a gente vai analisar, a gente vai classificar as prospecções e vamos eleger, ao final, a... Grande merdona. A melhor. A mais merda. A pior. Olha, e se pensar em tirar a nossa vida, não se esquenta não, porque a gente já está bem estruturado com aquele... Ah, é verdade. O vencedor da passada. O vencedor da passada, é verdade. Se você não sabe o que a gente está falando, assiste o vídeo. Boa, boa, boa. Vou deixar na descrição desse episódio o primeiro episódio da prospecção merda, onde, né, você vai descobrir quem ganhou. Tem um excelente campeão. É, tem um campeão, um, um. Um campeão. O cara não escreveu um, ele botou H-U-M. Um milhão. Eu estava pensando. Um milhão. Eu estava pensando. Sem mais delongas, vamos embora para a nossa primeira prospecção merda do dia. Muita atenção ao áudio, tá? Opa, tudo bem por aí? Eu pedi para a minha assessora estar mapeando pessoas que seguem páginas relacionadas à construção civil. Então, já de antemão, quero te perguntar, e desculpa se eu estiver te incomodando, mas você, por acaso, é construtor? A qualificação está ali na hora, né? Você, por acaso, é construtor? É. Se não for, pode ignorar, tá tranquilo. E quando ele qualifica com aquelas perguntas merda, assim, do tipo, cara, você acha importante qualidade de vida? Dá vontade, você fala, não, não. Não, para mim, não. Podrão, vou morrer, podrão. Vamos lá, vamos lá. Temos mais 45 segundos de deleito. Ou você tem o desejo de construir, ganhar dinheiro nessa área? Por que eu faço essa pergunta? A minha empresa é uma casa de soluções financeiras, estamos há 30 anos no mercado e somos pioneiros no ramo de crédito e investimento imobiliário. Hoje, a nossa empresa, ela faz operações estruturadas onde nós alavancamos crédito a um custo próximo de zero ou até mesmo taxas negativas para os nossos clientes. E para mostrar essa operação, eu preciso de uma reunião e também preciso entender se faz sentido para você captar dinheiro barato ou até mesmo com taxas a custo zero para você empreender nessa área. Caso faça sentido o assunto, eu fico aqui à tua disposição para eu estar conversando mais e explicar como que funciona esse produto, tá? Mas para isso, eu também preciso saber se você tem o perfil para a nossa empresa também te ajudar. Tchau, tchau. Eles esqueceram o gatinho aí, botão foda. Porra! Aqui, a gente só trabalha com dinheiro caro. É isso. Para que dinheiro barato, bobeira? Não, mas o que eu achei interessante é que a gente foi assim, eu preciso entender, ele fez a pergunta da merda e antes, ele tem que entender se você é do nicho que ele está buscando, né? Porque... Foda-se. Foda-se, ele cabra. Já listou lá na frente, se tu não é construtor, então, porra, vambora. Vamos se reunir, bobeira. Não, e o melhor é que ele mentiu assim, eu preciso de uma... Não, não, se você de fato se interessa... E ele tenta marcar a reunião, não tem CTA. Não tem CTA no final, quer ver? Acaba, acaba. Volta só o finalzinho, vai. Mas, para isso, eu também preciso saber se você tem o perfil para a nossa empresa também te ajudar. Importante. Não tem CTA, acabou. Eu só preciso saber se você tem o perfil. Valeu. É isso. Um abraço pra você. Vamos começar assim, cara. Os maiores problemas, né? Primeiro, irmão, áudio de um minuto. Cara, quem tem um minuto para ouvir você, velho? Nem duas velocidades. E a voz dele é lenta, a gente podia fazer o teste depois. E tá no um e meio, cara. E tá no um e meio. Caramba, mano. Seria melhor ele trazer algo mais sucinto, uma parada mais focada para o nicho dele, sem um áudio gigantesco. E foda que ele... E fera e sensacional é que ele escreve na mensagem, né? Tiago, como você está? Meu nome é Gustavo. Brincadeira, né? Tu podia ter outro nome, né, Chará? Brincadeira. Minha assessora conseguiu o seu contato. Quer dizer, ela viu que era você. Teoricamente, o cara que tem uma porrada de seguidor através do Instagram... Demita a assessora. Pronto. E aí nós vimos que você tem total perfil. Até agora, eu não sei qual produto dele. Olha o que eu for. Um minuto de áudio. E eu não sei qual produto dele. Exato. Ele resolve um problema. Qual problema? Eu não sei. Nós somos uma casa de solução. Meu Deus do céu! Então, cara, entrei em casa e eu vi que a minha parede não está muito bem pintada. Está um pouco... Como você é uma casa de solução, você tem um pedreiro aí para me mandar? Se tiver um advogado também que eu estou brigando aqui. A gente usa a ferramenta que muda a variável primeiro nome, o caramba, a quatro, mas o que a gente percebe? Quanto mais eu personalizo, maior chance do cara conectar. Pô, imagina. O que eu acho? Eu acho que esse maluco deve vender empréstimo para a Constituição Civil. Ele não explicou isso em nenhum momento. Em um minuto e três segundos não é tempo suficiente para explicar isso, né, Mala? Porque ele precisava de oito horas para poder falar essa porra. Qualificação zero. Se ela olhou, cara, você não tem nada de construção no teu Instagram. Mas quando o cara manda um áudio, principalmente simulando uma proximidade, eu escuto essa porra com ele falando assim, estou te chamando de idiota. É isso, né? Exatamente. Não é, cara? É isso aí. É isso aí. E, assim, o áudio que eu ia falar naquela hora é que normalmente uma prospecção, eu nunca acho que... Sempre que eu prospecitei lá no Comércio 10 antigamente, eu nunca mandava áudio primeiro porque, assim, o cara nunca me viu na vida. Não me conhece, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é mais afasta do que aproxima porque talvez... E aí tem algumas tentativas ali que eu vejo, pelo menos isso, de tentar se aproximar de você de alguma forma. Tipo, vou gravar um áudio aqui para ficar melhor, ok? Melhor o quê? Boa. Eu sou a pessoa certa que você está procurando mesmo, sabe? Então, tipo, está tirando um pedaço do meu dia para ouvir um minuto de um áudio que... Será que é preguiça, cara? É, deve ser, deve ser. Não, teve... E, cara, desculpa, essa piada está guardada aqui desde que eu comecei a falar. Houve a música de propósito, do grupo de propósito, que ele fala assim, manda áudio, quero ver se tem saudade. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. Não tem, não tem saudade no tom de voz dele. Não tem saudade no tom de voz dele, Tiagão. Não tem uma entonação, não tem uma alegria. Imagina ele, não é, Patrick? Pô, meu irmão, saudade de você, Tiagão, eu te acompanho pela internet e tal. Não. É outra coisa. É, olá, eu estou na casa de solução, vai... Lança o selo, Danilão. Pá! Pá! Vamos para a próxima prospecção, Mér. Eu tenho um clube onde eu ajudo pessoas a conquistar independência financeira, transformando um conhecimento, uma habilidade, uma experiência profissional em um curso online, uma mentoria, e vendendo através de uma estratégia de lançamento. Fiz uma aula gratuita, mostrando o exato processo que eu ajudo as minhas clientes a implementar, e que já gerou entre elas, resultados de mais de 350 mil em vendas. Esse assunto é do seu interesse? Nossa! 350 mil! Independência financeira. Eu vou ligar para ela amanhã. Para se contar a Globo. Tchau, eu estou sendo da Globo. Não, agora tem um detalhe, Mér. Ela errou o gênero, né, mano? Ela achou que eu era elas. E, cara, eu fico pensando, será que deixar de falar do produto logo no início é também uma constante, né? A pessoa, ela não diz o que é. O que eu fico ouvindo? Vai que eu ouço o início. É muito gatinho a curiosidade. É, vai que eu ouço o início, né, cara? Faço isso, isso, isso. Tenho certeza que você tem esse problema também. Não, a pessoa deixa para falar lá no meio. É óbvio que eu não vou ouvir, pô. Não, cara, e a parada é o seguinte. O CTA dela não é falar contigo, entendeu? Eu vou te mandar uma aula gravada. Aula gravada. Minha filha, O importante que é gratuito, né? Gratuito. E aí, merece o Selim? O que vocês acham? Boa, Selim. Lança o Selim, Danilão. O que eu mais gostei desse aí foi depois de dar uma olhada lá na falácia da prospecção automática. E provavelmente também a pessoa que está comprando essa ferramenta não sabe que já está um monte de gente prospectando. É, igual. Ah, será? Eu acho que sabe, cara. Tu recebe, eu recebo. Tu recebe, eu recebo. Você recebe, eu não recebo. Eles devem receber também, né? Ah, não é possível. Olha um detalhe, 14 horas e 49 minutos. Ainda é um horário bosta, né? Não, não é verdade. Não é um horário que o padrão está torando, meu irmão. Caraca, eu vou ver. Não, é. Próxima prospecção, bora. Oi, tudo bem? Eu trabalho com uma plataforma digital que ajuda a resolver problemas que a área comercial normalmente enfrenta nas empresas. Somos especialistas em melhorar resultados na busca de novos clientes e organizá-los. Também fazemos captação de leads de novos contatos segmentados, automatizando todo o processo de vendas ativas. Você vai conseguir reduzir custos, ganhar tempo, pois vai ter acesso a inteligência artificial, automações e máquina de vendas. Nós atendemos micro, pequenas e grandes empresas de vários segmentos em todo o Brasil. E aí, me conta, isso que eu falei faz sentido pro teu negócio hoje? Que isso, vai, né? Completamente. Faz sentido. Ah, esse não é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Não. Deu a melhorada, pessoal. É ruim. Olha os detalhes, ó. Chamou, né, o Thiago pelo sobrenome, falou que ele é 39 segundos e tem o WhatsApp Business. Já deu a melhorada, né? Já deu a melhorada. Esse aqui já tá, né, cara? Esse já tá a altíssimo nível. E o finalzinho do nível faz sentido pra você, foi bom. Cara, mas assim, eu vou te falar, velho. Ele mandou bem. Mas já pensou se isso fosse uma ligação, cara? Uma ligação? Pô, pois é, cara. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Que o cara é bom, a voz, né? A voz teve prostração. Acertou o ICP. Não, assim, cara. O ICP, ele não tem... Ele falou, não, eu atendo pequena, micro e grande. Não, mas comercial, pelo menos. Não, beleza. Mas o ICP dele é. Tem CNPJ. Tem CNPJ, tá no ICP. É, exatamente, cara. Tem CTA. Não, mas peraí, pessoal. Estão pegando pesado também. Deixa o cara, pô. Mas deixa eu entender. É uma ferramenta que auxilia na máquina de vendas ou ele ajuda a estruturar? Cara, não sei. Eu achei que ele errou. Exatamente. Estava projeitando o cara da máquina de vendas. É, tá ligado? Primeiro exemplo, né? Se o cara tem uma ferramenta dessa, a primeira coisa que ele consegue é criar, pelo menos, uns leads qualificados ali de prontidão. Se ele pegasse essa assertividade e jogasse pra ligação, cara, fechou, pô. Fechou, fechou. Acho que ele não usou a ferramenta dele. Ele não usou, não usou. Boa, pode ser. Ele não usou a ferramenta dele. Perdeu a credibilidade, meu querido. Não vai usar pra mim, não. Vou vender pros outros. Eu não preciso. Eu não preciso. Bobeiro, vou mandar. Vou mandar code mensagem mesmo e... Mas assim, Vinícius, até agora você tá o melhorzinho. Mas, cara, se você transformar esse áudio que você tá fazendo numa ligação, e usar o WhatsApp apenas como touchpoint pra fazer referência à tentativa de contato, tenho certeza que você aumenta. E colocar um spin ali, um frameworkzinho, aí vai ficar bacana. Vai dar bom. Vai dar bom. Ele vem de botão mais. Próximo, vamos. Não, mas antes da gente passar pro próximo. Ganha o selinho ou não ganha o selinho? Ah, esse eu acho que não. Meio selo, menos selo. Tem o outro selo? Não tão... Então, vamos lá. Por aqui fica melhor. Eu trabalho em uma plataforma digital e ela tem como objetivo resolver as três principais soluções em um centro comercial. Ela auxilia um executivo de vendas, corretores de imóveis, consultores de consórcio, enfim, quem trabalha diretamente com vendas. Podemos ser um micro empresário ou até mesmo um autônomo. Sabemos da dificuldade de todo vendedor que é a captura de novos clientes. Então, nós trazemos essa solução onde você consegue captar novos clientes todos os dias através de diversas ferramentas. Inclusive, utilizei uma delas para conseguir o seu contato. Segundo, é a tua capacidade de comunicação. Às vezes, por mais que você trabalhe, você não consegue falar com o maior número de pessoas. Então, nós automatizamos esse processo. Assim, você consegue falar com o maior número de pessoas no seu dia a dia. E terceiro, você tem uma gestão de tudo isso numa plataforma só. Antes de eu te explicar um pouco mais... Meu Deus do céu, cara! Não, não. Aqui não! Aqui não! Aqui não! Cara, eu estou muito agoniado, de verdade. Está me dando agonia ver... Faltou redação, hein? As pessoas vão no mesmo pitch do tipo, falar do produto... Assim, quer dizer, quando fala, né? Mas aí quando fala, só fala de produto, benefício, 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 benefício. E o cara mete um tem interesse como se eu fosse... Com toda a certeza, no meio da... Que horas? Meio dia, aqui na hora de almoço, eu tenho completa vontade de contratar essa máquina. Agora, por favor, seu... Não sei nem o nome dele, Douglas. Douglas. Mande o contrato. Mas sabe o que eu vi pensando? Não é muito parecido? É muito igual, cara. Será que eles estão usando o mesmo script? É, pode ser. Quem que essa ferramenta... Pode ser a rinodeira das ferramentas, entendeu? Joga depois aí no Google, você que está assistindo a gente, script para áudio do WhatsApp. Deve ser isso aqui. Deve ser. Deve ter lá. Script para áudio do WhatsApp, vamos fazer. Cara, isso aqui eu fico pensando, será que a pessoa não ouve o próprio áudio? Porque, cara, é um pouco de criticismo. O cara ouvia assim, fala, tá uma merda. Vou mandar essa porra. É, isso tá ruim. Vou mandar isso não. Vou mandar isso não. Ouve aí, manda pra namorada, ouve aí. não, tá muito ruim. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Já comprei a ferramenta mesmo? Você é personal trainer? Tu tem que estar shapeado. Tu é dentista? Tu tem que estar com o sorriso branco no teu prédio, mano. É verdade. Agora tu vai trabalhar como venda e tu parece que está numa funerária. Pô, o que tu vai ter de resultado, cara? Contagiante a animação dele. E um minuto de áudio, cara? Um minuto. Cara, eu acho que essa porra deve ser tipo multinível, mano. Tipo assim, você compra ali a licença, tem uma comissão muito alta, esses caras não devem ser profissionais em nenhuma empresa, devem ter uma variável. E aí fala assim, a nossa ferramenta, é que nem o cara que vende o curso de como vender curso, de como criar curso pra vender curso. É o cara que vende a ferramenta de como vender a ferramenta pra você vender a ferramenta. Cara, desesperado. Não, e sabe o que acontece? Pra essa parada funcionar, ele vai pegar um cara, meu irmão, vejo, perdido na vida, Exatamente. Desesperado. Não tá conseguindo resultado nenhum. E de novo, o cara vai ficar puto, porque o cara vai cair e não vai conseguir usar esse negócio, porque nem o cara que tá vendendo sabe usar, imagina o cara que compra do cara que não sabe usar. Cara, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um desse. E vejo a resposta. Eu tenho certeza que deve ter uma tia assim, ó meu filho, aproveitando, você mandou uma mensagem, é, como é que é esse negócio aí da Globo, entendeu? Porque a tia não tem nada a ver, mas agora não tem nada a ver, aí o cara deve ter que ficar interagindo, entendeu? Porque ela não é sobrinha, pô, minha sobrinha não trabalha, eu vou... Boa, 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 boa. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Minha sobrinha faz marketing, vou mandar pra... Qual o seu nome? Douglas? Ah, Douglas. Você é de onde? Muito bom. Manda pra gente, você que manda uma mensagem ao Tobias, manda aqui nas mensagens aqui, uma resposta maneira pra gente. Manda, manda pra gente. Só, só bucha, né, cara? Só bucha. Selo, ganhou o selo. Esse ganhou, né? Ganhou, ganhou. Ó, vocês estão guardando, a gente tem que eleger o... Tem que escolher um. O top, hein, cara? Próxima prospecção merda. Cara, não, não, vamos fazer um adendo, né? Então, esse aqui, velho, talvez seja o nosso campeão, tá? A primeira coisa que você vai ver é o seguinte, ele me mandou, pelo menos umas quatro vezes, a mesma prospecção, o mesmo áudio. Então, tá vendo ali a blusinha verde de braço cruzado? Caraca. E na mesma hora. Então, esse aí, cara, ele não só fez uma prospecção merda, como ele foi ambicioso. Ele falou assim, cara, vou botar 50 chips. Duvido esse cara não me responder. Duvido esse cara não me responder. Caraca, agora que eu ouvi que são números diferentes. É, óbvio que são números diferentes, né? Então, assim, esse cara não só fez a prospecção merda, mas prospecção merda com alta escala, entendeu? É cagar tudo. O mais difícil ele fez, ele mandou áudio de zero segundos, aparentemente. É isso que eu tava vendo, velho. Parada, hein? Como é que é? Áudio de zero segundos. Áudio de zero? É, deu bug no meio. Aí ele mandou de novo. Aí ele mandou outro áudio de zero. No nove, no processo. É, tem duas mensagens, né? Vai lá, vamos lá, vamos ver. Vai ser bom, vai ser bom. Ao longo dos meus 15 anos de experiência na área dos negócios, eu vi muitas pessoas perdendo oportunidades na área profissional pelo simples fato de não terem relacionamentos estratégicos com pessoas que pudessem abrir portas, né? O pior de tudo é ver pessoas com muita competência sendo deixadas de lado simplesmente porque não tem networking suficiente pra receber as indicações. O famoso quem ir. A boa notícia é que eu estou desenvolvendo... Ai, não. Ele riu. Ele riu dele mesmo. Ele riu, eu sou muito engraçado, né? Ele fez a brincadeirinha. Ah, brincadeirinha. Fez a brincadeirinha. O famoso quem ir. Então tá ligado, né? Foi de vergonha lenta. Essa teve tom de saudade. Os primeiros 32 segundos já foi ouro, né, cara? Estamos forte campeão aí. Forte candidato. 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 Uma sociedade exclusiva onde toda terça-feira temos aulas de como fazer networking de forma profissional. Lá também você vai ter oportunidade de divulgar seu trabalho e possivelmente fechar negócios, parcerias e tal. Você gostaria de entrar no grupo exclusivo no WhatsApp e ter acesso a essa comunidade pra desenvolver seu networking? Não. Vamos lá, galera. Análise. Que isso, que isso, cara. Por que ele já não mandou o link, então, pra entrar na comunidade? Vamos dizer, né? Eu entraria na comunidade só pra ver quem tá na comunidade. Eu também, eu também. Não, esse tem CTA no final. Se isso faz sentido, clica no link. Cara, assim, olha só. Achei muito complicado pro início de 15 anos de experiência. a risadinha ali no meio. Achei engraçadinho. Hilario. Hilario. Pô, e esse QI foi hilário. Com risinho. As tentativas, pô. Se eu pego isso aí, eu nem ouço. Eu bloqueio um. Porque, cara, se um cara tá me mandando mensagem de forma adoidada, eu vou achar que é golpe ou vou achar que, sei lá, alguma coisa aconteceu. Eu vou ouvir primeiro e vou cancelar. Eu ia ouvir aquele de 15, 49, que ele mandou antes, né? Depois ele mandou 4, 9. Aí 4, 59 ele mandou de novo. Tá bizarro. Patrick, gente boa. Cara, eu denunciaria. Tô brincando, tô brincando. Velho, se você quer ensinar network, primeiro faça network. Porque, cara, o mundo tá cheio já de especialistas que nunca fizeram o que eles querem ensinar. Então, assim, provavelmente você cometeu um errinho de configuração, talvez você tenha contratado uma agência que não fez um trabalho tão legal. Pode até ser que a culpa não seja a sua. Que seja o cara que você contratou que tá fazendo essa cagada de mandar várias vezes o mesmo áudio, a mesma mensagem pra todo mundo. Agora, o que que eu penso, mano? Toda vez que a gente vai pra uma mentalidade de querer economizar, porque você pode fazer essa mesma coisa gravando um criativo, pagando pro Instagram, colocando lá o anúncio e chamando a galera pra tua comunidade. Agora, quando você faz um áudio desse, dessa estrutura, mandando várias vezes pra mesma pessoa, mano, tu tá fazendo o oposto que você precisa fazer pra criar network. Tu tá se queimando, né? Venho, mais uma vez, com uma sensação, e o que reforça, eu acho que isso é um ponto importante, né? De que esse tipo de prospecção com o áudiozinho, se te interessa, gostaria, só falando de produto, de serviço, sem se preocupar realmente, por exemplo, fazer network, se preocupar com quem tá sendo prospectado, pô, se funciona, funciona pra meia dúzia de pessoas. Olha legal o copy no final da mensagem, pessoal, só ler o final da mensagem. Lá tinha seu contato e por isso estou aqui te chamando. Tipo assim, tu deu mole, entendeu? Tu deixou lá, eu não ia vir, mas tu deixou, tu deixou. Eu tô, a LGPD não vai me pegar, não vai, não vai. Tu deixou lá, o problema é teu, agora, e como você tá duas vezes, né? Duas vezes, Eu queria saber como você tá. Tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo? Tenho certeza que você tá bem. A carinha é feliz, a carinha é feliz, emoji. É o mojizinho pra tentar aproximar. Não, e tem uma outra coisa, cara, ele botou a variável perfil, que já fica com cara de automação, bota a variável no nome da pessoa, né, mano? Vou botar o arroba da pessoa, a parada e tal. E outra parada, tipo assim, qual que é o grande problema ali, né? CAC, por que que esse cara tá fazendo? CTA pra jogar pra grupo de WhatsApp. Jogar no grupo de WhatsApp, vai fazer pitch no grupo, vai tentar vender um curso, alguma coisa, provavelmente um valor baixo. Então, ele pode investir muito pouco nessa prospecção, por isso que ele tá automatizando. Agora, porra, pensa no seguinte, Einstein. Caraca, o Einstein foi demais. Foi muito bom, muito bom. Pensa no seguinte, Einstein. Velho, em vez de você prospectar usando um canal como o WhatsApp, que é um canal, velho, que a entrega é alta, mas ele é muito pessoal. Você tá invadindo o espaço da pessoa. Com o áudio, velho, já bota um processo de prospecção correto, pega esse teu ticket desse curso que você tá querendo vender, transforma numa mentoria exclusiva, personaliza e prospecta da maneira direita, mano. Mostra de fato o que você sabe fazer, porque senão, você vai ser homenageado pela gente. E assim, isso é um retrato muito claro, assim, da galera que visualiza botão mágico, né, cara? Os caras querem porque querem ter alguma coisa ali que vai gerar automaticamente sem ele precisar fazer nada. A gente pega muito isso, né? Pessoas querendo... Pô, que ferramenta é essa? É incrível que vai fazer com que eu fecho vendas e no final das contas é isso que acontece, né? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse vídeo aqui quando eu sair e eu falo assim, olha só, você quer ter isso aqui? Para os meus clientes, para os meus clientes. Fala assim, é isso que você quer ter? Tenho certeza. É isso, esse é o botão mágico. Se você tá buscando o botão mágico, que é isso que você vai conseguir, cara, porque eu não vejo... E com certeza ali, tipo assim, a taxa de conversão do cara já tava muito baixa e ele falou assim, ó, eu vou multiplicar isso por 3. Eu vou mandar 3 vezes. E pronto, e vai aumentar. Foi isso. Eu mandei um só, não colou, eu vou mandar 3 vezes. O problema é a quantidade. É a quantidade. Agência, 3 vezes. Tô ligando pra pouco. A taxa de população tá 0,03. Se eu multiplicar por 3, vai ser 0,09. Porra. É isso. Gênio. Tenho 3 chances, cara. Gênio, mais tem. Com a mesma pessoa. Gênio, mais tem. Que rindo, ele tá ligado. Tá, ó, então, você que recebe umas prospecções semelhantes a essas, tá? Prospecçãomerda arroba growthmachine.com.br Compartilha com a gente essa prospecção ruim, porque a gente vai analisar não só praticar o bullying e fazer você se sentir um pouquinho vingado, né, pelo desprazer de receber esse áudio, essa mensagem ou esse e-mail, mas também nós vamos analisar ajudando a refletir sobre como é possível melhorar e corrigir. Claro que o bullying ele é muito divertido, mas também parte do nosso objetivo, além de sacanear o Einstein, né, um pouquinho é mostrar que tem um caminho pra você fazer isso melhor e ter resultado. Einstein venceu, gente? Einstein venceu. Einstein insistente. Einstein, você tá mostrando pra gente que você é perseverante, né, mano? Não desiste, mas você foi eleito a prospecção merda do episódio 2 do prospecção merda. Parabéns, Einstein. Parabéns, Einstein. Palmas de palmas. Não continue assim. Vou até reler tuas frases. Você que não assistiu o primeiro episódio, volta no primeiro e eu citei ali várias vezes um vídeo chamado A Falácia da Prospecção Merda. Vai lá e confere. A Falácia da Prospecção Merda. E aí